Opa, Matheus Augusto aqui e hoje eu vou te ensinar a tocar a música Proibida Pra Mim do Charlie Brown Jr. Numa versão simplificada aqui pelo Culeiro. A gente vai usar só 4 acordes pra música inteira e eu vou te ensinar uma batida bem coringa aqui que você pode usar pra centenas de outras músicas aqui. Então vamos lá, vamos começar aqui pelos acordes. Você vai precisar de 4, como eu disse. O Dó maior, o Sol maior, o Lá menor e o Fá maior. E vem comigo aqui no detalhe pra você ver como é que fica aqui. O Dó maior você faz colocando o dedo 3 na terceira casa da primeira corda. Depois você tem o Sol maior e aí o Sol maior você faz colocando o dedo 2 na segunda casa da primeira corda, o dedo 1 na segunda casa da terceira corda e o dedo 3 na terceira casa da segunda corda. Esse aqui é o som dele. Depois você tem o Lá menor. Pra fazer o Lá menor, você coloca o dedo 2 na segunda casa da quarta corda. E pra fazer o Fá maior, é muito parecido com o Lá menor. Só você continuar com o Lá menor montado aqui e colocar o dedo 1 na primeira casa da segunda corda. Então o som dele aqui, ó. Dedo 1 na primeira casa da segunda corda e dedo 2 na segunda casa da quarta corda. Dó maior, Sol maior, Lá menor e Fá maior. E você vai usar a batida coringa. Você vai fazer duas vezes pra baixo, duas vezes pra cima e uma vez pra baixo, ó. Só que você vai fazer isso aqui repetindo as vezes, respeitando o tempo entre uma e outra. Você não pode simplesmente emendar uma na outra. Você tem que fazer uma e esperar o tempo e repetir ela. Desse jeito aqui, ó. Vou fazer 100 anos acordes aqui, ó. De novo. Um pouquinho mais devagar, ó. E aí você precisa treinar bastante essa batida aqui pra você conseguir juntar a batida com os acordes. E aí durante a música inteira você vai fazer uma batida dessa aqui, 2 pra baixo, 2 pra cima e 1 pra baixo, pra cada acorde. Ou seja, vai ficar dessa forma aqui, ó. Aí você vai trocar pro Sol. Depois você vai pro Lá menor. E depois pro Fá maior. Só que... Só que você vai fazer sem essas pausas que eu fiz aqui. Desse jeito aqui, ó. E eu tô fazendo um pouquinho mais devagar também, ó. E aí você vai fazer sem essas pausas que eu fiz aqui. Dá uma olhada. Eu toquei ela um pedacinho aqui. Na verdade eu toquei um trecho bem legal dela aqui pra você tocar comigo no Play Alone. Vai passar os acordes e a letrinha na tela pra você me acompanhar aí e treinar comigo, tá bom? Se liga aí como é que ficou. Ela achou o meu cabelo engraçado, proibida pra mim, no erro. Disse que não podia ficar, mas levou a sério o que eu falei. Eu vou fazer de tudo o que eu puder. Eu vou roubar essa mulher pra mim, eu posso te ligar a qualquer hora. Mas eu nem sei seu nome, se não eu quem vai fazer você feliz, se não eu quem vai fazer você feliz, guerra. Eu me flagrei pensando em você, em tudo que eu queria te dizer. Uma noite especialmente boa, não há nada mais que a gente possa fazer. Eu vou fazer de tudo o que eu puder, eu vou roubar essa mulher pra mim, eu posso te ligar a qualquer hora. Mas eu nem sei seu nome, se não eu quem vai fazer você feliz, se não eu quem vai fazer você feliz, guerra. E se você curtiu esse vídeo aqui e quer aprender mais sobre ukulele, não deixa de se inscrever aqui no canal Como Tocar Ukulele, pra você pegar todos os vídeos que saem aqui toda semana, tanto no YouTube, no Instagram e tal. Em todos os lugares a gente tá. E se você tá começando agora, a gente tem um livro gratuito pra você começar rapidinho no Ukulele. Tá na descrição desse vídeo aqui. Ou se você estiver no Instagram, tá no link da nossa bio lá. É só você ir e fazer o download que tá recheado de aulas lá. Cada capítulo tem vídeo aula, tem tudo pra você começar lá. Tá na descrição do vídeo aula.